Olá pessoal do Super Econômica, meu nome é Kezia e hoje eu vou falar dos dois principais sites que a gente pode utilizar para analisar REITs. A gente sabe que os REITs são empresas que investem no setor imobiliário e por causa dessa característica dos seus ativos, ela tem formas diferentes de ser analisadas, embora ela ainda seja uma ação, uma empresa. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver quais são os principais sites e quais são essas diferenças que a gente vai encontrar na análise dos REITs. O primeiro site que a gente tem aí é o site da NARIT, que é a Associação Nacional de REITs Americana. A NARIT, ela coleta vários dados sobre o mercado de REITs e a gente tem acesso de forma gratuita a esses dados. Então, eu estou aqui no site REITs.com. E se eu coloco aqui em REIT data e REIT market data, eu vou encontrar essa seção aqui, REIT Watch, que são os relatórios mensais que a NARIT faz sobre o mercado de REITs. Então, a gente vai aqui. No caso aqui, o primeiro relatório é de junho de 2021. Então, vamos abrir aqui. Nesse relatório vai ser muito interessante porque a gente vai encontrar várias informações sobre o mercado de REITs. Aqui, se a gente der uma olhada aqui embaixo, a gente vai ter dados do crescimento anual de alguns índices do mercado de REITs. O índice total de REITs, ou REITs, ou índice de REITs de equity, que são aqueles que investem apenas em imóveis. E o índice de REITs de mortgage, que são aqueles REITs que investem em dívidas imobiliárias. Então, a gente vai ter todos esses dados aqui individualmente, né? O setor industrial, setor de bares corporativas, setor de shopping centers, etc. Mas o mais interessante desses relatórios é a análise individual de cada REIT. Por exemplo, aqui a gente vai ter alguns dados que são apenas encontrados aqui no site da REIT de forma gratuita, né? Que é o caso do FFO, que seria o lucro operacional, aqui no caso, do lucro operacional por ação. Então, eu já falei em vídeos aqui no canal que os REITs, eles não podem ser analisados da mesma forma que empresas comuns, e aqui os maiores ativos deles são imóveis. E quando a gente está analisando algumas empresas, a gente faz o cálculo da depreciação, que seria quantos dos ativos da empresa estão perdendo de valor a cada ano, estão se depreciando. Porém, a grande parte dos imóveis, eles tendem a se apreciar no decorrer dos anos, né? Porque eles vão tendo o seu valor de mercado aumentando a cada ano. Então, aqui a gente vai ver muita informação sobre isso. Por exemplo, aqui no setor de self-storage, a gente vai ter todos os REITs que investem nesse tipo de setor, que seria aquelas garagens que as pessoas alugam para a gente tocar as coisas delas. E aqui a gente vai ter os tickets, os preços de negociação, o lucro operacional por ação, o lucro operacional por ação estimado, o crescimento desse lucro, o payout, que seria o quanto é que o REIT está pagando, né? Quanto do lucro que ele está tendo, ele está distribuindo em forma de dividendo, isso seria o payout. E outra informação bem interessante é que é o nível de dívida, que é dado pelo debt ratio, que é quantos porcento do patrimônio do REIT ele está devendo para terceiros. Então, essas informações são bem interessantes para a gente analisar um REIT. E o segundo site aqui que a gente vai utilizar é o Status Invest. O Status Invest é um site brasileiro, mas recentemente ele adicionou essa ferramenta de análise de ações internacionais, que é essa daqui. E atualmente é uma das ferramentas mais utilizadas. Então, se a gente ver aqui em internacional, a gente vai ter stocks, que são as ações comuns, e a gente vai ter os REITs. A gente pode ir aqui em tudo sobre REITs e a gente vai ter um olhar geral sobre o mercado de REIT. Então, a gente vai ter as altas, as baixas do dia, os REITs que estão pagando dividendos, o calendário de dividendos aqui. Por exemplo, hoje dois REITs vão pagar dividendos. E se a gente for aqui em um REIT específico, a gente vai ver muita informação sobre ele. Aqui as informações mais básicas sobre a cotação, a variação da cota, interessante a volatilidade do REIT comparado ao S&P, que seria a média do mercado. E aqui a gente vai ter os indicadores fundamentalistas, que são muito utilizados para análise de ações. Então, a gente vai ver o dividend yield, o PL aqui, que não é muito utilizado para o REIT, é mais usado o FFO. A gente vai ter a dívida líquida, o ROI, que seria o quanto esse investimento ele deu de retorno. E aqui a gente vai ver, se a gente colocar aqui agrupar por ano, a gente vai ver as datas que o REIT pagou dividendo ou vai pagar dividendo. E a gente vai ver aqui também quanto ele pagou anualmente. E um dado muito importante aqui também é o payout, que a gente vai saber se um REIT está pagando mais do que ele está arrecadando. Então, esse daqui, o Well, que seria o Well Tower, ele está pagando mais de 100% do que ele está arrecadando em dividendos. Então, isso é um maior sinal para nós investidores de longo prazo. Então, esses foram os dois melhores sites que a gente pode utilizar para analisar REITs. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu sempre tento respondê-los. Não deixe de assinar o canal para mais conteúdo e até logo.